Estamos de volta com o Esporte UESB e agora o assunto é MMA. E para nós, brasileiros, nós temos a alegria de ter uma grande constelação de atletas representando bem o nosso país. Temos Anderson Silva, temos Vitor Belfort, temos também a família Nogueira, Minotauro, Minotouro, tem também agora o Jacaré, tem também as mulheres. E esses atletas, para eles serem grandes, existe por trás desses nomes um grupo de profissionais trabalhando duro, profissionais das mais variadas artes marciais. Um desses nomes é o Edelson Silva, que foi treinador do Anderson Silva e também da Bete Corrêa. Bete Corrêa que talvez até vai lutar no UFC 203, que acontece em setembro, mas isso a gente deixa para depois. Pois bem, esse grande profissional do boxe, Edelson Silva, concedeu uma entrevista aqui para a TV UESB, para o nosso Esporte UESB, para o repórter Geraldo Antônio. E ele conta um pouquinho sobre o início da carreira, como é treinar grandes profissionais. Vamos ver. É Edelson Silva ou Coração Valente. Além de atleta do boxe brasileiro, ele foi treinador de muitas feras do MMA, entre elas Anderson Silva. Edelson está aqui em Vitória da Conquista e é com ele que a gente vai conversar agora. Edelson, primeiro, eu queria que você falasse para a gente como surgiu essa sua relação, essa sua trajetória no esporte. Eu sou do Baiano, sou da Bahia. O esporte de boxe lá é forte, a cultura baiana, capoeira, boxe. Eu gostei de lutar desde criança, desde 12 anos de idade. Comecei a bater saco dentro de casa, a assistir aqueles filmes de rock e balboa, ver aquela paixão por aqueles filmes. E eu tinha vários amigos que faz boxe na comunidade e me indicou para a Academia Champions. Foi lá que eu descobri minha estrela, com o Luiz Dória, meu treinador. Ok. E aí, ao longo da sua trajetória, você acabou treinando alguns atletas, como o Anderson Silva, atualmente treina a Bete, e também conquistências como o Minotauro e o Minotouro. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do treinamento. Eu estava na Champions treinando para lutar amador. De repente, o Anderson Silva chegou lá, muitos anos atrás, o Minotauro e o Minotouro. Ele me viu treinando, viu que eu tinha talento como lutador e, de repente, me fez um convite para ir para o Rio de Janeiro. E eu não sabia que tinha talento como treinador. Descobri esse talento no Rio de Janeiro. Comecei a trabalhar com ele durante sete anos lá na Academia Chinogueira. Logo, fiz parceria com o Anderson Silva. Fiz sete defesas de cinturão com o Anderson. E fiz outros atletas nacionais, como o Xêmio Moraes, César Profeta, Bruno Machado. Isso foi muito rápido. Para mim, foi uma surpresa. Atualmente, treinando a Bete, como tem sido esse trabalho desenvolvido por vocês? Eu estou com a Bete, faz quase três anos. Eu fiz quatro lutas com ela. Ela agora está nos Estados Unidos. Foi fazer um treino diferente, adquirir conhecimento no U.S., no Jiu-Jitsu. É a primeira vez que tenho uma mulher. Estou desenvolvendo um trabalho com ela, tentando fortalecer a parte do boxe. Porque ela é a menina de trocação, mas tem que dar alguns ajustes. E o MMA é uma mistura de arte marcial. Não é só o boxe que levanta o MMA. É o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, o Wessler. É um conjunto. Eu estou tentando melhorar a minha parte, que é o boxe. E nessa trajetória sua, eu queria que você destacasse algum momento que foi marcante, que tem sido marcante, que você lembra, com recordação, com saudade. Um momento que foi marcante na minha vida como lutador, foi quando eu lutei pela Aliminatória dos Jogos Olímpicos no México, em Tijuana. Em 2003. Entre 121 países, eu representei o Brasil. Então, isso foi uma luta muito emocionante. Eu me lembro que era um sonho da minha vida ir para a Olimpíada. Esse foi o momento que marcou a minha vida. Apesar dessa dedicação também como treinador, você continua ali como atleta. Fala para a gente como que tem sido essa sua batida. Como atleta profissional, sou campeão brasileiro. Tenho 14 a 0. Tenho três lutas por nocaute e uma por decisão. Como atleta amador, fiz 135 lutas, perdi cinco. Fui revelação brasileira, seleção brasileira, fui campeão brasileiro, amador. E eu tenho esperança de fazer grandes lutas ainda. Aqui no nosso país não tem tanto apoio para o boxe. O boxe deu uma caída, né? O MMA levantou o mundo. Então, para mim, eu trabalho como treinador de MMA, mas não paro de acreditar, de sonhar nunca. Continuo treinando. E com essa sua relação aí com o MMA, é uma modalidade que tem crescido muito ultimamente. A que você atribui esse crescimento? O MMA hoje é um esporte mundial, né? É um esporte que mais assistido. Hoje tem vezes que em uma semana ele passa três vezes na semana. Terça, quinta e sábado, porque não tem mais espaço. Antigamente era um dia, um sábado. A gente esperava aquela ansiedade para assistir o UFC. Hoje não, hoje virou febre. No mundo todo, você vai UFC, UFC, UFC. E aquela emoção, né? Eu sei o que é a emoção, porque eu já sei. Se a Galá é Las Vegas e sair com aquele mundo de gente gritando, eu defender o cinturão com o André do Sul Silva, é uma emoção muito forte, muito grande, que eu não sei nem explicar direito. E agora tem crianças treinando, tem mulheres, tem idoso. Isso cresceu muito. Isso é bom para o esporte, né? Porque o esporte salva, o esporte ajuda. Então, o MMA hoje é uma referência mundial. Ok, e sobre essa visita, né? A Vitória da Conquista, o que você tem a contar aí para a gente? Eu vim aqui em Bicuara dar um seminário de boxe, encontrei meu amigo, meu aluno no salão, ele foi lá me ver, foi me visitar, me fez um convite aqui para conhecer a Academia Fit Monster. E eu vim dar um treino com ele, ficar um pouco, estou um pouco de férias, né? Matar a saudade com ele, dar um treino, desfrutar um pouco da cidade, conhecer. Estou adorando, estou pensando até em morar aqui. Ok, seja bem-vindo então, e muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, sim. Valeu. Geraldo Antônio para o Esporte UESB. Está aí a entrevista com Edelson Silva, treinador do Anderson Silva e agora treinador da Bete Correia. E em esportes das artes marciais ou outros esportes, uma ferramenta importante na busca da melhora dos músculos após as competições é a massoterapia. Muitas pessoas até confundem massagistas com massoterapeutas. Nós fizemos uma reportagem para mostrar quais são as diferenças e a importância da massoterapia para o esporte. Após encarar um percurso de até 10 quilômetros, uma massagem não é nada mal, hein? Esses atletas tinham acabado de completar a etapa outono da Corisco e puderam relaxar os músculos com duas técnicas utilizadas na massoterapia. Aqui eles estão executando a quick massage, que é uma massagem expressa, uma massagem rápida, que é executada principalmente em costas. E na massa eles estão executando a modalidade da massagem desportiva, que é a massagem apropriada para atletas. É uma massagem mais vigorosa, com maior velocidade e que vai trazer um conforto melhor para esses atletas no pós-atividade. Ao contrário do que muita gente pensa, existem diferenças entre massagista e massoterapeuta. O segundo tem desempenhado um papel importante nos cuidados gerais de saúde para muita gente, principalmente no mundo do esporte. O massoterapeuta, ele estuda todas as técnicas, ele estuda a anatomia, ele estuda a fisiologia, ele entende onde está pegando e por que está pegando no cliente. Já uma massagista ou uma massagem qualquer, as pessoas fazem aleatórios, porque qualquer toque traz o relaxamento. Então, muitos deles não sabem se pode pegar, se deve fazer aquela manobra. E o massoterapeuta não, ele sabe quando e onde ele deve estar pegando. Então, fica aí a dica para você, esportista. Essa é uma ótima alternativa para aliviar o desgaste após aquele treino pesado, ou a prática de qualquer outra atividade física. Na atividade física, recruta muito trabalho muscular. Então, logo após o treino ou a uma corrida, quando a massagem é executada, ela traz aquela reorganização da fibra muscular, além de oxigenar e liberar toxinas, porque o músculo fica impregnado de toxinas. Então, quando a massagem é executada, essas toxinas são liberadas e a fibra muscular fica reorganizada. Muito bem, está aí explicada a diferença entre massagistas e massoterapeutas. Agora o assunto é futebol amador. Na primeira rodada do Campeonato Cidade de Futebol Society, o Independente derrotou o Nacional pelo placar de 1x0 e o Alto da Colina venceu o São Caetano por 2x0. Já pelo Campeonato de Futebol da Zona Rural, o Real Barça venceu o Baixa do Cedro pelo placar de 2x0. Já o Flamengo e Baixão empataram sem gols. Agora nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta para falar sobre Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B. Até daqui a pouco.